Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você me assiste. Eu sou Bruno Mazone e no vídeo de hoje, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Clube dos Dividendos. O vídeo de hoje vai ser um vídeo mais específico, como quase todos daqui, sobre uma ação muito querida para vocês, que é a LocaWeb. Então a gente vai falar sobre a LocaWeb, sim, empresa de tecnologia, empresa tech, novata na bolsa, forte crescimento, o resultado quicando já na semana que vem, falo com vocês dia 6 de maio de 2021, resultado, se não me engano, dia 12. Então daqui a uma semaninha, nós vamos ter o conhecimento sobre os resultados da LocaWeb. Então a gente vai passar um pouquinho sobre a saúde financeira, seu crescimento, sua rentabilidade, BTC, para ver como o mercado está se movimentando em relação à semana pré-release, e tem muitas montagens aí de aluguel ou não, como é que está esse BTC dela recente. E a gente passa lá no finalzinho para a análise gráfica da LWSA3, LocaWeb, small cap novata aí do setor tech da bolsa. Vamos lá. Pessoal, eu começo com notícias curiosas, né? Então a LocaWeb foi incluída no índice Ibovespa, então agora passa a ser uma das ações muito líquidas. Vou trazer a liquidez dela para vocês aqui, mas também nos holofotes do índice Ibovespa. Por quê? O índice Ibovespa sempre vai estar ali compondo as ações do BOVA11, as ações de diversos outros ETFs aí que contemplam as principais ações do Brasil e também dos fundos. Sempre que a gente ver a oscilação do Ibov, agora nós vamos ter também ali uma pequena composição da LWSA. Então ela faz parte aí da performance do Ibovespa, que vocês veem na telinha lá o ticker subindo e descendo. Lógico, bancos e commodities são a maior parte, fazem ali, são os protagonistas, mas cada vez que nós evoluímos aí com novos IPOs, novos entrantes e liquidez, capitalização, valor de mercado dessas ações que estão fora desse mundo financeiro ou de commodities, mais complexo e mais democrático, talvez mais variado, rico, fica o nosso índice Ibovespa, mais reflete a nossa economia real. Por enquanto, não reflete de maneira alguma a nossa economia real, o índice Ibovespa, porque está muito concentrado ali em grandes bancos e no setor de commodities e exportação. Então acaba que o índice Ibovespa sobe e nós aqui com alta no desemprego. Não faz muito sentido, por quê? Porque a composição do nosso índice Ibovespa, principalmente aquele que monta o nosso índice que sai lá na TV, nos jornais, em todos os sites relacionados e aparece no seu home broker, está muito concentrado em poucas empresas. Bom, agora a gente fala dessa queda que ela teve na estreia, mas vamos falar mais sobre ela no gráfico. Outra notícia agora, mais de aquisição, então ela anunciou, não é nova essa notícia, pessoal. Aliás, voltando aqui, essa primeira notícia, créditos para o Luiz Felipe Simões, do Estadão, que foi quem publicou essa notícia. Agora a gente vai para o Eu Quero Investir, créditos para o Marcelo. Então a LocalWeb anuncia a compra da Bling por R$ 524 milhões. Simultaneamente a essa compra, pessoal, a LocalWeb também celebrou o contrato de aquisição da totalidade das ações da PagCerto, a empresa que atua por meio de uma plataforma White Label, de subacuerência e B-A-A-S, Banking as a Service. Tem Software as a Service, que ela vai muito bem, a LocalWeb, a gente vai ver os mercados de atuação dela, que são poucos mercados de atuação, mas com diversos, ela oferece diversos serviços, então é um portfólio bem bacana. Muito bem, essas duas foram as compras mais recentes, Bling e também a PagCerto, se você conhece uma ou deixa nos comentários aqui, eu vou pular a introdução de cada uma para ficar mais dinâmico no vídeo. Bom, agora a gente vai para a rentabilidade, dinheiro no bolso nos últimos 12 meses, maio a maio, maio 20, maio 2021, nós temos 343%. E quase nada de dividendos, mas é o correto. A gente espera de uma empresa que se capitalizou recentemente da bolsa, investimento em novas aquisições, é isso que os banqueiros sempre prometem, seja em novas aquisições ou seja em aumento de número de lojas, aumento de portfólio de produto, capilaridade, produto e serviço. LocalWeb está adquirindo e está mostrando aumento de rentabilidade para o seu acionista graças ao potencial e também realidade. ela não é aqui uma empresa incubada ainda, vamos dizer assim, não é uma startup, não, ela é uma realidade, tanto que ela começou lá em 1900 e bolinha o seu serviço. Então, 343% de rentabilidade, é uma baita rentabilidade. Liquidez, pessoal, eu não coloquei aqui, não circulei para vocês o destaque, mas a liquidez está por volta, tá? De gigantescos aqui, 21 mil negócios por dia, tá? Isso é uma liquidez estratosférica, alá Via Varejo, alá Oi, alá Blue Chip. Então, é uma liquidez bem interessante, oscila bastante, mas oscila lá em cima, tá? No seu pior dia teve cerca de 10 mil a 12 mil negócios, no seu melhor dia, mais de 40 mil negócios. Então, é uma ótima liquidez, tá? Eu só chamo a atenção da saúde financeira dela, pessoal, óbvio, né? O caixa, interessantíssimo, né? Capitalizado, IPO recente, tá? Mas é uma empresa que trabalha com margens curtas. Então, ela exige, creio eu, na minha opinião, do investidor, principalmente investidor de longo prazo, você ficar tateando ela ali todos os trimestres ou pelo menos a cada semestre, porque um errinho na gestão, um errinho no serviço, tá certo? Pode ali gerar um problema, pode gerar um trimestre deficitário que sempre requer uma atenção. Então, é uma empresa que promete volatilidade até o momento que ela consiga aumentar a sua margem. Tecnologia, empresa tech, a gente sempre imagina, sempre tenta mensurar ali ou esperar margens maiores, tá? No caso da LocalWeb, é quase que uma margem de varejo mesmo, de varejista, né? 3% a 5%, 4% foi o fechamento de 2020. Então, só isso que eu chamo a atenção para ela. Não está alavancada, tem capitalização recente, IPO recente, então tudo de bom ali por hora, tá? Bacana. Passada essa parte, pessoal, lucratividade, a gente quer ver crescendo, tá? Então, 2020, ela tomou um tombo entre 4 e 1 e 3, sim, mas depois recuperou e recuperou facilmente, né? Já volta a crescer, tá? Então, é uma empresa em crescimento. Tem que estar ali na sua carteira de crescimento. Até deixo um link aqui na descrição de carteiras de crescimento, tá? Bom, a sua governança, para terminar um pouquinho aqui sobre as ações e governança, né? Novo mercado, 100% de tag, 50% de free float, show de bola. Cabe bastante gente ali negociando, tanto para especulador como para investidor, tá? E os serviços prestados, pessoal? Eu dou uma roubada aqui do site do RI, então eles têm aqui Be Online, eles separam em 3 tipos de serviço. Be Online, Software as a Service, né? Software como um serviço, e depois e-commerce, creio eu, ou só commerce. Vamos lá no Be Online. Hospedagem de sites e domínios. Acho que esse aqui é o mais clássico. Então, hospedagem de site, registro do domingo, do domínio, perdão, revenda C-Panel, revenda Blesk e SSL LocalWeb, computações, computação em nuvem e servidores. Então, aqui, muita grana, aqui até a Positivo está tentando entrar, tá? Com os servidores, tá? Cloud, Server, hospedagem, hospedagem de novo. Então, todos esses são os serviços da LocalWeb para você se manter online, tá? Para você ter presença online, be online, tá? Depois, os softwares como serviço, temos aqui e-mail marketing, all-in, deve ser um pouquinho de tudo, né? Empresa que oferece soluções de marketing cloud e inteligência de marketing digital para médias e grandes empresas, tá? Soluções que vão melhorar a produtividade do seu negócio. Então, o foco principal da LocalWeb é melhorar, tá? É ajudar a performance do empreendedor. Segundo a empresa aqui, vamos colocar aí, médio e grande empresas. Não é para pequenas empresas, pelo que eu estou vendo aqui, pelo menos o software dela, tá? A gente termina com o Commerce, que ela chama de e-commerce e-tray e-tray-corp. É uma plataforma completa, o Tray, né? É uma plataforma completa para a criação de um e-commerce com todos os recursos e ferramentas necessárias para vendas online, suporte e ativação imediata, tá? Então, interessante. O Tray-corp, plataforma completa e customizável indicada para médios e grandes projetos de e-commerce, tá? Acho que aqui deve ser pequeno empreendedor, tá? Aqui já grande, médio e grande, tá? Meios de pagamento está adentrando também, tá? Eu acho que essa bancarização, né? Ela até comprou o Pague Certo, se eu não me engano, é isso? Vamos lá, Pague Certo, tá? Para tentar se transformar num banquinho. Acho que todas as empresas num espaço de 5 a 10 anos vão se transformar, vão ter uma área muito forte dentro da própria, num endobanking, né? Dentro do próprio sistema, do ecossistema da empresa, porque bancarizar agora está cada vez mais fácil, digitalização de carteiras e tudo mais, tá? Então, esses são os principais três serviços, pessoal. Quando eu pulo para a composição acionária, chamo atenção para BlackRock e JP, dois gringos ali com posição relevante, 4,3 BlackRock, 4,5 JP, tá? Então, você não está sozinho. E agora, um estudo do BTC, pessoal. Pré-resultado, é importante, né? Como é que está o BTC? Está subindo atualmente com a queda das ações aí, vem, realizou um pouquinho, né? Então, as ações tiveram, o preço das ações, de fato, caíram, tá? E junto com a queda, o BTC foi realizando. O BTC é o verde, tá? A quantidade de ações alugadas, pessoas que acreditam na queda do ativo. Achou o fundo recentemente? Ainda não, tá? Está ali meio que brigando para fundo. Ontem foi um pregão comprador, porém, tá? Porém, o BTC já vai enxugando novamente. Então, é interessante esse gráfico da quantidade alugada versus fechamento de preço, tá? Nós temos aqui o BTC voltando a subir e o preço lateral, tá? Então, a gente tem que olhar sempre para um movimento brusco de BTC desse, tá? Num pós-resultado, para ver se o timing também é interessante. Como o ativo é muito líquido, tá? Muitas ações negociadas e um ótimo free float, o BTC em relação ao free float é de 1,75%, o que é pouco, tá, pessoal? O que é pouco. O que eu quero trazer com vocês com esse gráfico aqui é dizer que sim, tá? Houve uma realização das pessoas que estavam vendidas de papel recentemente, tá? Mas com a lateralização que a gente vai ver no gráfico já, já, aumenta, começou a aumentar novamente o BTC. Então, a gente tem que ficar ligado aí. Especuladores, é sempre muito legal a comprar BTC, né? Para ver o quão pesado está o ativo, tá? Para investimentos, para investidores, pula essa parte do vídeo, tá, pessoal? Aqui sim, para investidores é importante, dia 12. Então, após fechamento do mercado, divulgação do primeiro TRI, tá? Legal, pessoal. Agora a gente pula direto para a futurologia, não dos fundamentos, mas do preço. Vamos ver o ciclo dos preços, tá? E eu até prestei uma consultoria para um inscrito aqui do canal, tá? Que estava comprado e perguntou para mim quais seriam os alvos e eu falei, olha, eu vendo local web em 28, perdão, 28,48, 28,18 e 28,69, tá? Porque eu, dentro de alguns setups de venda, tá? Eu não estou vendendo mais ativos, ações, né? Vendo muito mais índices, ETFs, faz mais sentido para mim hoje, mas já vendia ações. E esse padrão acontece em qualquer tipo de gráfico, tá? Em qualquer tipo de ativo. Mas nós tivemos aqui, tá? O que nós chamamos de cipher, padrão cifra, para quem é chegado em harmônicos, tá? E ali é o ponto onde eu gostaria de vender, né? Esse ponto exato aqui, nessas linhas que eu tenho traçadas. E de fato, o IFR meu já dava ali um sobrevenda, um sobrecompra, perdão, tá? E o ativo já bate em um primeiro alvo, né? Que seria ali a retração aqui de 32, 38,2, tá? O que é interessante olhar? Bom, graficamente, com toda essa futurologia aqui, vocês não precisam saber de padrões, nada disso. Mas, a ideia é trazer aqui as três últimas, os três últimos grandes momentos de alta, tá? Já protagonizaram aqui topos muito próximos uns dos outros, tá? Diminuindo um pouco a intensidade de alta, que foi enorme se eu der um, tirar um pouco do zoom do gráfico, tá? Esse movimento aqui foi muito direcional, tá? Então, há de se respeitar, eu não digo tanto, né? Mas há de se esperar, o quê? Um movimento agora que repita, não vermelho, tá? Se você não está pessimista, mas que repita alguma demanda vendedora, ou seja, fazer algum movimento desse tipo aqui, tá? Eu tenho suportes em 25 e 51, tá? E depois, em 23 e 12, é o principal, tá? Mas já há um movimento aqui de consolidação, pessoal, não há mais tendência, tá? Como a gente teve durante esse período, a gente está em um período muito mais parecido com esse aqui, ó, tá? Um período muito mais parecido com esse aqui, deixa eu tirar um pouco do opacidade, aqui, ó, tá? Então, é de se esperar o quê? W e M, por isso que Fibonacci é rei em momentos desse, então, a gente fez um W, eu falei para vocês que eu tinha um ponto de venda aqui, tá? E agora, a gente provavelmente vai estar fazendo já um M, tá? E de repente, num próximo momento, outro W, tá? Até sair dessa consolidação, tá? Para sair dessa consolidação, né? Para não ficar em cima do muro, eu tenho que vencer um ponto específico, tá? E é basicamente, deixa eu ver no molhado, que é a resistência de 31 e 22, preciso vencer ali, tá? Que é ali uma condensação desses dois últimos topos aqui. Bom, essa é a primeira parte, tá? O que eu tenho de sinal técnico aqui, pessoal, se a gente gostar de, se você gostar de indicadores, tá? Os dois últimos momentos que a LocalWeb esteve sobrevendida, tá? Ela apresentou aqui ótimas oportunidades de compra, tá? Então, o indicador ainda não está sobrevendido, mas está próximo, tá? Está bem próximo ali, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos aqui bem destacado, as duas últimas, os dois últimos pullbacks de venda, tá? Estamos falando aí de 20%, é um ativo que varia bastante, 20% de novo, aqui nós tivemos 20%, né? R$19,98, tá? Então, dentre um cenário mais provável, eu desenharia uma projeção de queda atual de 20%, nós iríamos para, basicamente, esse ponto que eu falei do R$23,12, tá? Seria ali que eu estaria de olho, tá? Entre R$23,50, R$24, R$23,12 é um ponto que eu tenho do Mestre dos Dividendos, tá? Então, é importante para mim enxergar, para finalizar a análise, um pouquinho do volume, tá? Então, nós tivemos, nós estamos tendo, na verdade, um volume vendedor, né? Ou realizador de lucros, tá? Esse lucro que veio de 300 e tantos por cento desde o ano passado. Por que, pessoal? Eu chego nessa conclusão. Porque nós temos aqui grandes volumes, certo? Grandes volumes em região de topo, tá? Então, aumentou o volume aqui embaixo, aqui, ó, em região de topo. Aumentou o volume em região que formou topo, tá? Então, é importante ter um pouquinho de cautela para você, especulador que está querendo utilizar a Local L para a rentabilidade no curto prazo. Olha, o mercado está mostrando um certo equilíbrio, não é tendência de baixa, pessoal, é equilíbrio. M's e W's, vamos colocar assim, tá? A gente, quando eu tiro o zoom, acaba que ficando no mesmo lugar. Faz um W, tá? Aí vem, como está fazendo agora, um M, tá? E não sai de mínima e máxima, tá? Fica dentro desse vai, não vai, tá? Então, a Local Web está lateralizando, porém, tem o calendário aí, semana que vem, para mostrar mais um resultado. Agora, está na Ibovespa, está chique, está gourmet, tá? Então, ela vai estar com certeza sendo, não sei se acerta essa palavra, coberta, cobrida, coberta, acho, por diversos analistas. A Local Web é um serviço de infraestrutura essencial, nós falamos de infraestrutura aqui no canal na economia real, né? Como, por exemplo, Santos Brasil, com portos, etc. Tá? A Rumo, com trilha, de trem, e também falamos de infraestrutura digital, né? Essa aqui, essa empresa é uma delas, tá bom? Pessoal, fico por aqui, né? Fecho o vídeo aqui, estou dizendo um tchau, tchau para vocês, deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, está dando aqui por volta de 16 minutos, um vídeo um pouco mais longo, peço perdão, tá? Mas a Local Web realmente é uma ação muito boa, é uma empresa muito interessante, tá? E que está no momento que você não deve estar muito contente, tá? Mas esse momento pode ser destravado da semana que vem ou pós-resultado, né? Espere em maio, tenha calma em maio, tá? Porque as melhores oportunidades estão em maio, tá? Por isso que eu postei aquele vídeo polêmico lá das vendas de maio. Um grande abraço, tchau, tchau.